TV Câmara, Campinas. 16 horas e 7 minutos desta quarta-feira, voltamos para mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Câmara, Campinas. Agora nós vamos acompanhar a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Política Urbana, que vai falar sobre esclarecer a população e vereadores sobre as revisões das resoluções do tombamento do pátio ferroviário da cidade. Quem vai presidir, comandar esta reunião é o vereador Jorge Schneider, que vocês podem acompanhar aqui pela TV Câmara, Campinas, assim como no canal do YouTube. Boa tarde a todos e a todas, pedindo a Deus as bênçãos sobre a nossa vida. Declado aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Política Urbana e Ambiente Virtual, onde debateremos o destombamento. É um termo que não existe juridicamente, mas foi muito usado na declaração que nós tivemos na segunda-feira. E isso incomodou demais a nossa Comissão Permanente de Urbanismo. Então, eu quero de imediato agradecer à secretária Alexandra Caprioli, ao meu amigo Vinícius, também à diretora de projetos estratégicos da cidade inteligente, a Mariana Saavedra. Porque nós precisamos aqui na casa de todas as informações sobre todos os assuntos. Como com o assunto que existem algumas vertentes e não se encontram. Então, nós pedimos as informações e nós pedimos aos senhores, em especial aos senhores, pedimos ao executivo, para que apresentasse para nós o que seria esse programa, o que seria esse projeto, uma vez ser uma área federal, mas uma ação de ordem municipal. Então, de imediato, quero agradecer a presença virtual de todos. Eu abro a palavra à senhora Alexandra Caprioli, primeiro, às damas. Obrigada, vereador Schneider, pela oportunidade. Eu vou primeiro apresentar as pessoas que estão aqui comigo, que é toda uma equipe que faz parte da coordenadoria do departamento, coordenadoria departamental do patrimônio cultural. Então, começando aqui com o Moacir, que é o nosso coordenador, que é um servidor de muito tempo, muitos conhecem quando ele ocupava a diretoria dentro do urbanismo. A Fabiola é nossa coordenadora de ações de extensão cultural, que cuida dos nossos museus, mas ela foi uma colaboradora por muito tempo do CDPC e hoje ela é a representante da museologia dentro do Pondepaque. O Henrique, que é nosso historiador da coordenadoria departamental e o nosso diretor de cultura, que vocês conhecem também, o Gabriel Rapaz. Eu agradeço essa oportunidade, vereador, e eu queria primeiro fazer um pouco o contexto do momento que a gente vive e eu acho que a oportunidade que vocês estão nos dando de esclarecimento é extremamente relevante, porque muito se falou e, infelizmente, a maior parte das informações elas não estavam corretas. Então, eu gostaria de primeiro explicar um pouquinho como é o rito da apresentação dos projetos no Pondepaque, como é que o Pondepaque, como o Conselho do Patrimônio faz as suas ações. Nós temos uma equipe técnica, que é do CDPC, que eles são demandados em assuntos variados, tanto de empreendedores, quanto de reformas, quanto de tombamento. Eles são demandados para que analisem a parte documental, histórica, arquitetônica e o contexto. E aí, após a análise deles, depois que eles fazem a análise, esta análise deles vai com um parecer, ou favorável ou desfavorável, ela é apresentada para o colegiado do Pondepaque. O Pondepaque é composto por 27 membros titulares e suplentes, e que são formados por entidades da sociedade civil organizada, que militam nas diferentes áreas do conhecimento, que fazem interlocução com o patrimônio. Bom, então, tendo dito isso, vamos à questão da nossa última reunião do dia 17 de março. É importante ressaltar que muito tem se falado, e a gente ouviu todos os comentários, mas o objeto desta reunião do dia 17 foi provocado através de um documento enviado pela Indec acerca do patrimônio da União, que compõe o pátio ferroviário. Mas, especificamente, a análise que coube ao nosso departamento e depois foi, de fato, votado e aceito por unanimidade pelo pleno do Pondepaque foi as análises das resoluções de cada um dos tombamentos. Não há que se dizer nunca em ato de destombamento, isso não existe, esse ato não existe. Então, a gente fez toda uma análise desse processo através da equipe, através da demanda da Indec, e eles fizeram, então, um estudo de todas as resoluções que resultaram nos tombamentos. E aí, eu só vou falar em linhas gerais, para que a gente entenda, talvez, de onde surgiu esta confusão. Ao todo, no pátio inteiro, nós temos 46 bens tombados. E eles foram tombados individualmente, cada bem tombado individualmente. Originalmente, o primeiro bem tombado foi a Estação Cultura, que a origem do tombamento é do Pondefate, do ano de 1982, que, na ocasião, tombou somente o prédio da estação. Com as análises do Pondepaque, aí, a partir de 89, começam os outros tombamentos. De 12 prédios em 89, inclusive com a ampliação do tombamento da estação, que, então, era só o prédio, passa a ser tombado também a Gale, que é onde a gente tem os eventos, onde tem toda essa região. Depois, em 2012, são tombados mais três bens. E em 2014, são tombados mais 31 bens. Então, a questão da revisão das resoluções, isso é feito de forma sistemática. E isso não significa mudança na concepção do tombamento em si, mas dos parâmetros que regem a segurança jurídica da ocupação dessa área. Então, a INDEC nos provocou a análise desse processo. E eu vou pedir, posteriormente, eu gostaria de, depois de ter feito essa introdução, passar a palavra para a INDEC, para que ela possa dizer o que provocou o pedido de análise por parte deles. E aí, depois, eu peço que a palavra seja retomada, para que os técnicos façam uma pequena apresentação visual de que área nós estamos falando. Então, eu só quero destacar que a grande confusão gerada, inclusive, usando o nome da Estação Cultura, ela não existe. Não foi analisado nenhum processo na reunião do dia 17, envolvendo a área da Estação Cultura. A área demandada pela INDEC era o que a gente chama o pátio de baixo, que é com a entrada através da Salles de Oliveira, que compõe a área que hoje é usada administrativamente pela INDEC. Então, nós não tratamos, não tocamos no assunto de nada da Estação Cultura. Então, não há que se dizer que houve qualquer informação, tombamento, destombamento, resolução, sobre a área de cima que envolve a Estação Cultura. Então, passo a palavra novamente para o vereador, para que, então, a INDEC possa fazer os esclarecimentos. Eu agradeço de imediato a intervenção da secretária e quero aqui também já agradecer a presença da vereadora Débora Palermo, nosso membro efetivo da comissão, o vereador Carlinhos Camelô também, que é um defensor muito grande da área, até porque ele tem, é líder do grupo, como dizem assim, dos camelôs, que existe um projeto num shopping para a Sergania, mas quero também agradecer a vereadora Guida Galisto. Eu quero dizer a vocês que, para mim, eu estou ouvindo isso, que estou ouvindo, eu até sabia essas informações, mas não foram, não foi dessa maneira que chegaram na Câmara Municipal. Daí, vir tudo aquele problema de barulho, a desconfiança disso, a desconfiança daquilo, e a Câmara não vive em espaço nebuloso. É por isso que nós pedimos, inclusive, que houvesse essa reunião. Eu passo de imediato e já agradeço a presença virtual do meu amigo Vinícius, que, aliás, fazia um grande trabalho por Campinas. Parabéns, Vinícius, a toda sua equipe. Tenha vontade. Boa tarde, vereador Schneider. Boa tarde a todos que estão participando dessa audiência. O vereador Schneider é um parceiro. Agradecer à Câmara Municipal o apoio que tem dado a todas as ações do transporte público e da INDEC, acho que é muito importante. E, dada a importância desse assunto, nós estamos aqui também, o secretário de transporte, o Fernando, está aqui conosco, pois é um assunto de grande importância para a cidade de Campinas. Eu, vereador, queria agradecer também a toda a equipe em nome da Alexandra Caprioli, nossa secretária de cultura, uma pessoa trabalhadora que vem fazendo muito pela cidade também, enfrentando os desafios. agradecer a fala do senhor, a nossa obrigação, o trabalho que a gente tem feito aí com relação ao trânsito e ao transporte da nossa cidade. Aqui também conosco, vereadora Mariana, Mariana é diretora de projetos especiais Cidades Inteligentes da INDEC e também a Carlise, que trabalha conosco, a assessora da Mariana. E uma boa tarde também a todos os vereadores que estão aqui presentes, a Guida Calixto, ao vereador Carlinho Camelô e ao vereador e a vereadora Débora Palermo, que são as pessoas que eu estou vendo aqui nesse momento. Eu, primeiramente, eu não sei qual vai ser a ordem das apresentações, eu não sei se a Alexandra vai fazer uma apresentação antes da nossa apresentação. É isso, né, Alexandra? Você vai apresentar antes. Tá. Então, só para esclarecer o assunto que eu acho de extrema relevância, esse projeto é um projeto extremamente importante para a cidade, né, vereador? Importante, muito importante essa audiência que está acontecendo hoje para esclarecer algumas coisas. E eu ouvi uma frase de uma pessoa aqui da Prefeitura que é muito importante, eu gostei muito. O patrimônio histórico é de extrema importância, né? É muito importante que a gente preserve o patrimônio, mas para preservar o patrimônio, nós temos que dar uso para o patrimônio, senão ele vai acabar. Eu gostei muito dessa posição. E essa área que a gente vai apresentar hoje é uma área, né, todos sabem da União, né? Seja da SPU ou seja do DENIT, que pertence ao governo federal. E o prefeito Dário Saad foi procurado, né, no ano passado e eles gostariam de vender toda a área, né? Vieram com a conversa de vender, tirariam a Estação Cultura dessa venda, o CEPROCAMP também e a Linha Férrea também não entraria nisso. E o restante eles gostariam de vender e fazer negócio com a área. Foi essa a proposta que o governo federal nos procurou. Imediatamente o prefeito Dário intercedeu junto à SPU e aí começaram as conversas, né, do que fazer com aquela área, né? E aí surgiram as ideias, muitas ideias e vão ser apresentadas hoje, é um pré-projeto, né, uma ideia que foi construída e acho que vai ser de extrema relevância. E eu falei uma coisa importante que o vereador gostaria de mencionar aqui na reunião do Fondepat. Talvez essa é uma oportunidade que a cidade não pode perder de preservar esse patrimônio e dar uso do patrimônio, né? O projeto que nós vamos apresentar aqui, a ideia, né, que foi construída com todas as secretarias da prefeitura, com a participação do prefeito também, é um projeto audacioso, mas que dá uso àquele espaço, dá uso de um grande parque público para toda a sociedade e dá uso de um espaço de evento, de gastronomia e de eventos, principalmente, né? Campinas não tem um espaço público, um centro de convenções públicas que poderia se tornar ali no prédio do relógio, um prédio histórico maravilhoso e, assim, eu gostaria de falar algo que eu presenciei e estou presenciando no momento. A Indec, como todos sabem, fica naquele local e eu visitei os prédios da região e, assim, com toda a sinceridade, é só fazer uma visita lá que vocês vão ver. Os prédios estão acabando, né? Por quê? O prédio é da União, a União não está cuidando e o patrimônio sem uso, ele vai acabar. Então, acho que esse é um objetivo da cidade e acho que esse projeto tem tudo para dar certo, para revitalizar todo aquele espaço, né? A área também do shopping popular não entra dentro dessa discussão, né? A União já resolveu isso, isso já aconteceu, o Carlinhos Cameloto aqui sabe disso, já aconteceu no passado a sessão desse espaço, né? Para a União já cedeu esses prazos para a Prefeitura, então está fora dessa discussão. O que a gente vai apresentar aqui é um espaço, né? Que a gente conseguiu reduzir a questão da venda, né? Da área, acho que isso que é de extrema importância dizer, uma área de 300, aproximadamente 300 mil metros quadrados, a União só está pretendendo vender cerca de 30 a 40 mil metros, né? Isso vai ser apresentado aqui. Lembrando que isso pode gerar habitação, comércio, shopping e a contrapartida desse empreendimento, ele poderia ser também utilizado para restaurar os imóveis que fazem parte ali desse grande patrimônio que a cidade de Campinas possui, que fica no centro histórico da nossa cidade. E uma coisa que eu acho importante dizer, gente, é assim, nós temos uma previsão do Trem Intercidade chegar ali. Semana passada nós tivemos um evento em São Paulo, esse trem. Eu tenho muita esperança que isso vai acontecer. O edital está para ser publicado. Então, eu acredito que esse trem vai sair, vai chegar ali na estação, vai revitalizar, revitalizar já aquele espaço. Nós temos também a rodoviária que está ali, o terminal metropolitano, o terminal central. Então, todos os eixos de mobilidade. Tem o projeto do trem Viracopo Centro, que chega também na estação. E tem também a obra de revitalização da Avenida Campos Salles, que já foi anunciada pelo prefeito Dario Saad. Então, você vê que é um conjunto de eixos de mobilidade, desenvolvimento urbano, que vai revitalizar todo aquele espaço. e como eu disse, gente, é assim, com toda sinceridade possível, eu tenho já uma relação com alguns vereadores da Câmara, vocês me conhecem e sabem da minha transparência. É uma oportunidade única, né, que a gente está tendo de mudar a história daquela região. E talvez seja uma oportunidade que a gente não pode perder, a cidade não pode perder. Então, eu gostaria muito de que tivéssemos o apoio de todos, claro, com diálogo, com respeito, respeitando sempre os vereadores, o apoio que a Câmara dá, tudo que a gente tem feito, claro, com as discussões, o diálogo, mas dizer que esse projeto é de extrema importância para a nossa cidade. A Alexandra vai fazer a apresentação e depois a Mariana, vereador, nossa diretora lá da INDEC, também vai fazer essa apresentação que eu falei do espaço, da ideia que a gente tem para aquela região. Eu agradeço a todos vocês a oportunidade e acho que a gente tem tudo para ter um diálogo muito bom nessa reunião. Eu agradeço as palavras do nosso presidente da INDEC, Vinícius, agradeço ao presidente do secretário de transporte, Fernando, também. E quero dizer à secretária Alexandra que ela está com uma equipe aí de primeira linha, não? Marcelo, é o que é nesse... As quatro feras aí, todos eles, trabalhadores, pessoas capazes, é isso aí mesmo. Sozinho você não consegue, mas uma equipe bem formada, uma equipe bem organizada, a coisa acontece. Parabéns, Alexandra. Obrigada. Para que vocês possam apresentar. Perfeito. Eu só queria fazer um esclarecimento que é muito relevante, até devido que, no momento, a gente está dividindo a reunião em duas dúvidas que existiam. A primeira, é tudo o que foi decidido, falado no Pondepaque. Então, isso é o que a equipe vai apresentar agora. O projeto que será apresentado pela Indec não foi objeto de votação no Pondepaque. Ele é uma inspiração do que pode vir a ser as sugestões de ocupação. A Mariana vai explicar isso muito bem. Mas é importante que se diga essa informação. o que foi votado foi essa alteração, revisão das resoluções. Eu vou passar a palavra para a Fabiola, inicialmente, que ela vai fazer uma fala e depois eu vou compartilhar em seguida com vocês uma apresentação para a fala do Enrique. Então, passo a palavra. para... Vou tirar a máscara para os prescritos. Os senhores estão me ouvindo? Está claro para vocês? Vocês estão ouvindo? Perfeito. Ótimo. Agradeço, viradão Schneider, a oportunidade. e aqui sem mais delongas para não falar mais adalante o tempo dos senhores, como o Vinícius apresentou, então, a Secretaria de Cultura recebeu o ofício fazendo uma consulta a respeito das resoluções de tombamento incidente sobre uma determinada área dentro do complexo ferroviário, considerando que essa área tem 46, a área do complexo ferroviário é com 46 dentes tombados, então, é uma área que incide diversas legislações, não só do Pondepaque, mas também a legislação urbanística oriunda do plano diretor, também essa consulta foi feita à Secretaria de Planejamento para que houvesse manifestação em relação à legislação advinda do plano diretor. Então, quando nós recebemos essa demanda, a primeira tarefa foi consultar os processos de estudo de tombamento e as resoluções de tombamento decorrentes desses processos. E o que nós temos aqui? Para essa área do complexo, nós temos três processos de estudo de tombamento do Pondepaque, que resultaram, esses três processos de estudo de tombamento resultaram em cinco resoluções. E nós temos anteriormente até aos processos de estudo de tombamento do Pondepaque, o processo de estudo de tombamento e a decisão de tombamento do órgão estadual de proteção do patrimônio cultural, que é o Pondepate. Então, a primeira resolução, a primeira decisão sobre tombamento desse patrimônio ferroviário é uma decisão que foi emanada do Pondepate em 1982, por meio da resolução número 9, de 15 de abril de 1982, que declarou o tombamento da estação ferroviária, do prédio da estação. O processo, o primeiro processo do Pondepaque, ele é de 1989, é o processo 03-89, que resultou na resolução 04-90. Essa resolução, ela lista um conjunto de 12 bens. Então, esse é o primeiro ponto importante para que a gente entenda o processo de tombamento, a evolução das decisões de tombamento do Pondepaque no complexo ferroviário. A gente tem nessa resolução de tombamento um primeiro rol de 12 bens que estão tombados, incluindo, o primeiro deles é a estação, e aí a estação ferroviária, incluindo a sua gare, então esse é o primeiro bem que está elencado, e essa resolução, ela vai definir uma poligonal, que é uma área, que é a área que a gente chama hoje do complexo. Essa poligonal, ela foi definida porque dentro dela estão localizados esses 12 bens inicialmente tombados. Então, a definição dessa poligonal, ela é importante porque ela nos delimita a área onde estão localizados esses bens de importância da perspectiva do patrimônio ferroviário. Essa poligonal, ela vai sendo incorporada nas outras resoluções de tombamento que se seguem por conta dos novos processos. Então, após o tombamento desses 12 bens iniciais, houve a abertura de um novo processo de estudo de tombamento em 2012, que é o 01 de 2012, que incorporou mais três bens a esse conjunto de bens tombados dentro do complexo. Em 2014, foi aberto o terceiro e último processo, que é o 0414, que resultou na resolução 129 de 2014, que incorporou mais 31 bens. existe uma lógica, uma sistemática na decisão do CONDEPAC em todos esses processos de estudo de tombamento, que é o quê? Cada um desses bens que foram tombados, eles foram listados individualmente. Então, o tombamento de todos esses 46 bens é um tombamento que se dá individualmente com esses bens singularizados. E esses bens, cada um desses bens tem uma área involtória que é limitada ao próprio bem. Por quê? Porque esses bens, eles estão inseridos numa área maior, que é a área do complexo, que é essa poligonal do complexo, que por sua vez já tem uma área de proteção, que é chamada área involtória. Então, a poligonal do complexo tem uma área involtória e essa área involtória era inicialmente de 300 metros, lá em 1990, e depois, em 2015, quando houve a primeira retificação dessa resolução, da 0490, se transformou na 137 de 2015, nessa retificação, a área involtória é reduzida de 300 metros para os quarteirões adjacentes ao complexo. Por quê? Porque uma série de estudos já haviam acontecido a respeito dessa área involtória, que são processos, são estudos ligados ao processo 08, de 2008, que foi um processo que estudou todo o centro expandido da cidade. Então, a gente tem um conjunto grande de bens elencados ali, dentro desse conjunto, outros conjuntos menores, que foram estudados considerando a integração entre esses bens. Então, por conta desse processo de estudo de tombamento que levou a decisão do Pondepac de tombar vários imóveis naquela região, ou mesmo conjuntos, imóveis interligados entre si, não havia mais necessidade da gente manter uma área envoltória de 300 metros, mas sim reduzir essa área envoltória para os quarteirões adjacentes, limitando apenas a altura das novas edificações, o gabarito de altura. Isso é importante porque uma das coisas que talvez tenha gerado um pouco de angústia e até de confusão é a decisão de revisão das resoluções de tombamento. Isso é bastante corriqueiro dentro do Pondepac. Por que isso é corriqueiro? Porque na evolução dos processos de estudo de tombamento, muitas vezes uma área envoltória que constava de um determinado processo de uma resolução, ela já não se torna mais necessária porque os bens que eram de importância patrimonial ali já foram tombados ou porque nós identificamos algum erro, algum vício material ou formal nessas resoluções e elas precisam ser corrigidas para garantir segurança jurídica ou porque ao ser a CDPC e ao Pondepac, quando o Pondepac e a CDPC são provocados para análise de novos empreendimentos, de pedido de potencial construtivo, por exemplo, muitas vezes a gente percebe que o texto, a redação da resolução de tombamento não ficou suficientemente clara sobre quais eram os elementos, as características que foram decididas, declaradas, tombadas pelo Pondepac, então a resolução precisa ser refeita para que ela dê clareza e portanto segurança jurídica para as decisões que são tomadas administrativamente a partir dessa decisão, então revisão das resoluções de tombamento é algo corriqueiro e com essa demanda, essa provocação que a IDEC nos fez, a primeira coisa que nós fizemos foi revisitar essas resoluções de tombamento e ao revisitar essas resoluções de tombamento nós encontramos alguns defeitos formais e materiais nessas resoluções, pelo que juridicamente a gente chama de vício formal e vício material, o vício formal como a gente vai ver na proposta que foi aprovada por unanimidade pelo Pondepac, a gente tem um vício em que o Pondepac extrapolou a sua competência, isso acho que é importante lembrar, porque nós estamos na casa legislativa, que o Pondepac tem uma competência delegada do poder legislativo para decidir sobre tombamento, estritamente para decidir sobre tombamento, então essa casa autorizou o Pondepac na lei 5.885 de 1987 que criou o Pondepac e estabeleceu as suas atribuições, essa casa delegou ao Pondepac a competência de decidir sobre tombamento e essas decisões elas são publicadas, elas veem publicidade e portanto elas completam o seu processo para produção de efeitos por meio da espécie normativa que é a resolução de tombamento. Então é importante que a gente tenha esses elementos em conta para entender que a resolução de tombamento ela é um mecanismo dinâmico no sentido de que atualizações muitas vezes são necessárias para garantir a segurança jurídica, sem que isso signifique de forma alguma que se esteja alterando a decisão de tombamento tomada pelo egrégio colegiado. No caso de todas essas revisões que nós iremos apresentar que foram recomendadas ao conselho e que foram acatadas por unanimidade nenhuma delas afeta a decisão de tombamento do Pondepac mas apenas normaliza essa decisão no sentido de compatibilizar essa decisão com a legislação urbanística por exemplo porque isso também é um ponto muito importante quando a gente fala de matrimônio cultural a gente está falando da tutela do direito cultural que é um direito difuso os direitos culturais são direitos difusos portanto direitos de toda a coletividade e eles em especial o tombamento que está consubstanciado na Constituição Federal de 88 na sessão trata da cultura no artigo 216 o tombamento ele é um instrumento que permite a realização da função social da propriedade e da cidade e essa função social da propriedade da cidade ela precisa dialogar com a função social da propriedade e da cidade definida pela política urbana cujo instrumento por excelência é o plano diretor então há necessidade das revisões nas resoluções de tombamento inclusive para que haja harmonização entre esses direitos porque são dois direitos difusos dois direitos da coletividade chamados direitos transindividuais tanto o direito da cidade quanto o direito ao patrimônio cultural e eles precisam ser harmonizados e além disso é uma preocupação que sempre se coloca para a equipe técnica e é um dever da equipe técnica da CDPC que é o órgão de assessoramento do Pundepaque que é acontar as situações em que haja algum tipo de insegurança jurídica dado por um erro formal ou material eu gostaria de passar agora para o meu colega Henrique que vai apresentar aqui a área os bens localizados qual é essa área específica consultada onde ela se localiza quais são os tombamentos que sobre ela incidem e depois a gente retoma em relação a proposta aprovada pelo Pundepaque eu vou compartilhar uma apresentação que o Henrique vai fazer onde deixa eu só localizar aqui essa primeira imagem nós fizemos para justamente identificar os processos de tombamento e quais são os edifícios lógico que é uma imagem reduzida quando ela está ampliada ela se torna mais fácil mas a partir deste desenho nós conseguimos entender o que nós estamos falando e aonde nós estamos falando a linha verde é exatamente a ideia desse perímetro que é uma área de uma existência do antigo conjunto ferroviário inclusive nós temos ali tanto a nova rodoviária quanto a questão do terminal suburbano esse espaço era da Monjana e aí a área amarela os edifícios amarelos são os 12 primeiros que a Fabiola já explicou que é o processo 389 que virou a resolução a partir daí para ser regulamentado a 490 e posteriormente para a área do volatório passou a ser a 137 barra 15 então o amarelo é o primeiro contexto dentro da área do pátio ferroviário delimitado pela área verde pelo pontilhado verde que é o espaço o segundo é mais embaixo no meio da tela à esquerda o azul que são três prédios que eram de imigração né os prédios tem uma formação horizontal em relação à linha e neste caso esses três que aí estão eles têm uma situação mais vertical esse espaço ele é ímpar porque ele é da imigração é um contexto que ele veio posterior sabia-se que tinha imigração em Campinas mas aonde? porque a imigração original era em Santos depois em São Paulo que hoje é o memorial da imigração e em Campinas tinha só que com a questão do final do império início da república isso acabou tardeando o final das construções e a Mojiana acaba comprando lá para 1906 até 1912 tanto é que nós temos três cores no conjunto da imigração o primeiro amarelo que é do processo 489 o azul que é o 01 barra 12 e o último que é o vermelho o 414 então o azul está aí que entendeu-se que a área da imigração era esta e por final o 414 que é o maior número de edificações nós vamos ver que já ele esparramado desde a ponte da área junto a nova rodoviária até o viaduto Miguel Vicente Cúlio então aí nós temos uma explanação de fato do pátio ele na sua totalidade dentro desse contexto com os três processos de tomamento se os senhores perceberem há uma ideia de um preenchimento maior e um espaço vazio maior dentro do contexto se nós olharmos na área da rodoviária que é a parte chamada de platô porque quando nós estamos na área geológica ela é maior ela está mais alta ao nível da lua daqui de cima vamos lembrar que a área da vila industrial ela é uma área em declínio uma área mais baixa então o platô está para o centro onde o Gabriel está demonstrando essa parte ela é plana essa parte mais embaixo ela é um vazio esta é a parte baixa é deste espaço que nós estamos falando então onde está a área ocupada com os edifícios tanto a companhia mojana aí nós temos exatamente isso então esta demanda foi a que a INDEC nos passou que é a parte mais baixa que aqui nós conseguimos identificar a documentação inicial que veio para nós para a análise com os estudos levantados entre o que era o platô os bens tombados e o contexto que veio nós entendemos então fizemos essa análise chegando nesta marcação a partir daquele centro que a INDEC nos indicou então esta parte verde é a parte que é a parte baixa ela não está identificando a parte do platô na sequência o que que nós entendemos que a parte mais baixa é exatamente a seara verde se os senhores perceberem não há bens tombados neste conjunto em relação a toda a estrutura do parque ferroviário na sua forma original mas nós temos duas edificações somente então o resto está vazio eu não tenho construção histórica eu tenho só a escola aqui embaixo que continua tombada ela não deixou de existir e no meio disso há uma pequena construção que era a referência do antigo espaço não no meio das árvores nesse contexto aí é uma pequena casinha onde era que se trocava os alunos durante as atividades físicas essas duas tanto é que uma é muito pequena mesmo ela está embaixo da árvore e a outra é a escola primeira escola ferroviária do Brasil no sentido de ter um curso técnico para os filhos dos ferroviários tirando essas duas edificações que estão tombadas o demais contexto os senhores percebem que não há nenhum outro edifício inclusive nós entendemos conseguimos compreender que dá a saída para a rua Antônio Manuel não só mais a saída para a sala suripeira mas para Antônio Manuel nesse sentido friso que essas duas edificações tanto onde se trocava que é um vestiário obrigado e a escola ferroviária tem que existir um projeto memorial para o Condefac para ser analisado e estudado gente então só só deixando claro é que então todo momento o que foi conversado no Condefac é exatamente esse contexto de revisão de resoluções e agora ao final eu vou pedir para que eles detalhem quais foram exatamente as propostas de mudança das resoluções como a gente diz que foram votadas por unanimidade por entenderem que tinham relevância na geração de segurança jurídica e até para consertar erros de resoluções anteriores então podemos passar para a proposta que foi aprovada pelo Condefac de revisão considerando que independentemente de qualquer uso que venha a ser feito ou que não venha a ser feito na área do complexo imobiliário é fundamental que essas certificações sejam feitas porque senão a gente tem uma insegurança jurídica na aplicação nós temos problemas na eficácia e na validade dessas resoluções então para que o Estado cumpra o seu poder dever de tutela do patrimônio cultural essas resoluções precisam ser corrigidas nesses termos nesses dispositivos que colocam em cheque a sua segurança jurídica em virtude dos vícios formais e materiais que podem implicar na perda da validade e da eficácia dessas normas quais foram então essas decisões resolução número 137 de 2015 que é a resolução que sucede ela revoga a 04 de 1990 que foi a primeira das resoluções e essa resolução 137 de 2015 foi a que estabeleceu a área envoltória reduziu a área envoltória de 300 metros para a área envoltória adjacente ao complexo ferroviário mas ela contém aqui um erro material qual é o erro material existe a menção ao armazém de exportação com o endereço do armazém de importação no processo de estudo de tombamento são mencionados os armazéns quando a resolução é redigida fala-se do armazém de exportação com o endereço do armazém de importação então a gente entende que houve um lapso no texto na redação da resolução e a correção é para que os armazéns de exportação e importação sejam denominados com seus respectivos nomes ou seja armazém de exportação e armazém de importação com os seus endereços indicados corretamente então essa é a primeira retificação a segunda retificação é da resolução 129 de 2014 a resolução 129 de 2014 ela é oriunda do último processo de estudo de tombamento dessa área que é o 04 de 2014 que consagrou os 31 novos bens tombados nessa área essa resolução ela tem se nós olharmos o texto dela a gente vê que esses 31 bens eles são individualmente mencionados um a um no item 32 é denominado o espaço vazio o espaço vazio ele não se configura como um bem material e o tombamento essa foi uma discussão que nós retomamos ali no conselho o tombamento é um instrumento jurídico de tutela do patrimônio cultural que serve para preservar bem móvel ou imóvel mas de natureza material e mais do que isso além da materialidade precisa haver a possibilidade de conservação então para que um bem seja objeto dessa tutela específica desse instrumento específico de tutela que é o tombamento ele precisa ter materialidade e ele precisa ser passível de conservação o espaço vazio individualmente e é muito importante que a gente entenda que nós não estamos falando da articulação de cheios e vazios dado pela própria poligonal do complexo o espaço vazio por ele mesmo per si ele não é bem material então a nossa sugestão aqui nossa recomendação com o debate e acatou essa recomendação foi de suprimir o item 32 da linha C que fala do espaço vazio porque o espaço vazio não é coisa que possa ser tombado lembrando que a poligonal ela se mantém a poligonal se mantendo essa articulação de cheios e vazios permanece e todas as resoluções de tombamento tem esse dispositivo todas elas de que qualquer intervenção na área do complexo ferroviário precisa de prévia análise e aprovação do CONDEPAC então o CONDEPAC continua com o poder dever da tutela sobre a área da poligonal a retificação é apenas no sentido de não gerar uma insegurança jurídica porque se nós temos um bem que não tem materialidade não tem como esse tombamento produzir efeito para que isso não contamine toda a resolução como um acautelamento preventivamente para que esse dispositivo que não tem como ser eficaz no mundo jurídico não tem como produzir efeitos no mundo jurídico contamine o restante da resolução a nossa recomendação foi da supressão nessa revisão ainda em relação à resolução 129 de 2014 nós temos aqui no artigo segundo a decisão de tombamento do solo em virtude do valor arqueológico mas o artigo segundo ele não detalha quais são as áreas sobre as quais incide o tombamento em virtude do valor arqueológico e é importante que haja esse detalhamento porque também o valor arqueológico ele é dado pela materialidade e quando a gente observa a bibliografia quando a gente consulta a bibliografia do complexo considerando que a gente está tratando de um complexo fabril ou seja de um conjunto industrial da primeira fase da industrialização da cidade como a primeira indústria a mais importante indústria dessa primeira fase da industrialização da cidade então a gente está falando de vestígios dessas estruturas fabris que foram substituídos depois por estruturas mais modernas e que existem em áreas bastante específicas essa área do batom que é a área de formação e ocupação mais antiga dentro do complexo então é muito importante que na resolução de tombamento essa área esteja especificada justamente para que a gente mantenha essa segurança jurídica porque não dá para lançar mão de um instrumento que depende de materialidade se a gente não tem indícios muito fortes de materialidade e aqui eu vou dizer uma coisa aos senhores a gente tensionou o limite o instrumento do tombamento para a salvaguarda dos bens arqueológicos porque as normativas mais recentes do Infam Portaria 375 de 2018 estabelece o cadastro como instrumento de tutela preferencial para os sítios de valor arqueológico justamente porque o valor arqueológico ele é presumido não há materialidade a materialidade só vai ser dada após a realização dos estudos aqui nós tensionamos o instrumento de tombamento para salvaguardar essas áreas em virtude de uma extensa bibliografia que aponta a ocupação dessa área do complexo a área do platô como primeira área de ocupação que foi substituída depois por formas mais modernas de ocupação dentro da estrutura fabril de modo que a gente tem ali elementos indícios muito fortes de que haja vestígios dessa materialidade mas não temos rigorosamente a materialidade esses vestígios muito fortes então aqui a gente por um acautelamento recomendou a manutenção do tombamento mas a delimitação das áreas sobre as quais nós temos efetivamente indícios consistentes de valor arqueológico e por fim a última retificação da resolução é a resolução 130 de 2014 na qual o Pondeparque instituiu o parque cultural ferroviário essa norma infelizmente ela resultou de uma exorbitância de competência o Pondeparque acabou por decidir sobre matéria que essa casa legislativa não autorizou a decidir porque lembrando a 5.885 de 1987 a lei que instituiu o Pondeparque que definiu as suas atribuições deu ao Pondeparque a competência legislativa exclusiva de decidir sobre o tombamento a resolução 130 ela não decide sobre nenhum tombamento primeira coisa para que haja um tombamento é preciso que anteriormente haja um processo de estudo de tombamento o tombamento ele é um ato administrativo que é vinculado a um processo administrativo e esse processo o rito desse processo precisa ser cumprido e a primeira fase desse rito processual é a abertura do processo de estudo de tombamento a resolução 130 não tem um processo de estudo de tombamento que é motivo ela não decidiu sobre nenhum tombamento ela ratificou o tombamento lá de 1989 dado pela 0490 substituído pela 137 de 2015 e instituiu o Parque Cultural Quevoviário que é uma extrapolação da sua competência não tinha competência para o Pondeparque não tinha competência para fazer para tomar essa decisão então a nossa recomendação ao Conselho foi o reconhecimento desse vício formal porque é um vício de iniciativa o Pondeparque não poderia ter essa iniciativa de pedir de declarar aliás a instituição do Parque Cultural o Pondeparque poderia consultar a Casa Legislativa a respeito dessa possibilidade encaminhar o pedido para essa análise e apresentação de projeto de lei mas não poderia tomar essa decisão então a nossa recomendação para a revogação desse dispositivo o Pondeparque também atacou por entender que houve exorbitância de competência e por fim a última coisa que nós aqui apresentamos ao Pondeparque foi para que ele ratificasse então a nossa proposição de que procedidas essas revisões nas resoluções de tombamento que foram apresentadas revisões essas necessárias para a segurança jurídica então se pudesse a Secretaria de Cultura por meio da CDPC pudesse encaminhar em DEC manifestação em que se declara a viabilidade dos urbanos da área do complexo mas sempre em consonância com o plano diretor respeitando as exigências para a proteção do patrimônio cultural definidas nas resoluções de tombamento e devendo-se necessariamente submeter a apreciação do egrégio colegiado do Pondeparque todo e qualquer projeto de intervenção na área tombada eu fico muito tranquila eu acho que a explicação foi bastante técnica mas é porque o colegiado do Pondeparque ele age sobre isso sobre decisões técnicas então a gente quis trazer aqui com detalhamento essas quatro alterações com a quinta recomendação do que foi efetivamente votado lá tudo na área de baixo como a gente falou e eu vou devolver a palavra para vocês e depois posteriormente vereador se houver qualquer necessidade de esclarecimento de alguma coisa que não tenha ficado claro a gente está a total disposição para apresentar eu devolvo a palavra a você nós vamos agora ouvir os vereadores se existe algum questionamento porque nós percebemos que o lado técnico com o lado jurídico tem que andar de mãos dadas com as mãos dadas nesse processo e nós não podemos de maneira alguma deixar de lado o técnico mas também o jurídico e eu percebi que está muito bem amarrado e muito bem alicerçado em tudo aquilo que foi colocado então eu quero colocar lá os vereadores a primeira vereadora Débora Palermo tem algum questionamento tem a palavra boa tarde vereadores secretários todos presentes na reunião eu achei excelente a explicação assim como o vereador Jorge Schneider eu fiquei preocupada na última sessão porque as coisas são jogadas e a gente fica sem informações corretas sobre o assunto mas achei a explicação perfeita concordo com o que o secretário o presidente Vinícius Viveretti falou que é uma oportunidade da gente revitalizar aquela área tão bonita e tão importante para Campinas então aguardo agora a apresentação deles e quero agradecer a explicação da secretária Alexandra que tem feito um trabalho excelente na nossa cidade na Secretaria de Cultura e Turismo e agradecer a presidente Jorge Schneider pela oportunidade muito obrigada eu agradeço eu pergunto a vereadora Guida primeiro as mulheres né nós estamos no mês de março mês das mulheres a vereadora Guida você tem algum questionamento Oi vereador boa tarde boa eu tenho sim gostaria de ajuda aí para poder entender algumas questões tá bom primeiro é que a gente eu acabei tendo acesso a resolução a resolução número 129 de 2014 né que trata inclusive sobre essa questão do tombamento ali da área do complexo ferroviário no artigo 1 a linha A fala todos os itens que estão que são tombados nessa relação que são elencados nessa relação do tombamento e aí vem logo no item C fala o seguinte que os pátios né os espaços vazios as edificações que compõem o conjunto ferroviário ou seja complexo ferroviário isso daqui tá aqui escrito situados entre o depósito da locomotiva a vapor enfim então tá falando que é um complexo né ferroviário não tá falando que apenas ou seja ou que é só apenas a área ali da estação o prédio principal da estação tá falando que é todo né todo solo toda a área ali ele é tombado e aí na fala da secretária eu já quero já cumprimentar a secretária que eu tô numa correria entre uma reunião e outra aqui agradecer aí a presença e a participação dela porque ela falou que que a área do prédio que é tombada não tá em questão mas pela resolução tudo ali é o complexo que foi tombado isso é uma pergunta a segunda pergunta é o seguinte segundo o conselho de arquitetura e urbanismo todos os pareceres né que discute essa questão inclusive essa questão urbanística ele precisa ser assinado validado por um arquiteto então eu gostaria de saber quem que faz parte né ou desse conselho da coordenadoria setorial que discute patrimônio cultural quem é o arquiteto que assinou que validou essa questão tá e por último também foi falado aqui que teve uma decisão né dentro da reunião lá do Pondepaque que teve uma decisão unânime né um posicionamento unânime dos dos conselheiros e aí a gente ficou sabendo que não então de pessoas que são conselheiras inclusive que participou enfim então que não foi unânime né que teve posicionamentos contrários então a gente fica um pouco preocupado sobre essas informações né então se foi unânime ou não enfim se teve de fato algum questionamento tem outras coisas também aqui da própria resolução 130 né também que fala sobre o parque cultural ferroviário tem uma outra questão também de uma outra resolução que tá aqui na minha mesa que são tantas que eu tava estudando o assunto que fala sobre a possibilidade de venda pode até acontecer mas tem que respeitar que é da resolução 137 fala assim ó que seja mantido o tombamento dos espaços em que diz respeito às estruturas arquitetônicas é óbvio que eu sou contra a venda né de qualquer patrimônio público mas se acontecer o parágrafo segundo do artigo primeiro da resolução 137 de 2015 fala que tem que ser mantido os espaços que foram tombados enfim são questões aqui colocadas né o solo enfim são questões que foram colocadas aqui que eu gostaria de apresentar nessa reunião agradecer vereador Schneider pela presidência dessa reunião parabéns agradecer o espaço agradecer a secretária ao pessoal da secretaria de cultura que tá aí ao pessoal da da INDEC também Vinícius enfim gostaria que fosse respondido essas questões porque foram questões que chegaram pra mim do conselho político do nosso mandato e o vereador Igor também e os demais vereadores que estão aqui obrigada viu gente eu agradeço a interação da vereadora Guida agora eu passo eu gostaria que a secretária nós vamos perguntar para três vereadores depois vocês respondem por gentileza o vereador Carlinho Cabelô o questionamento boa tarde vereador Schneider queria parabenizar o senhor que tem tocado dessa comissão de política urbana constantemente aí bem ardo e tem feito um ótimo trabalho vereador Igor Diego vereadora Guida Palermo ou desculpa vereadora Guida Calisto e a vereadora Débora Palermo também cumprimento a Alexandra com toda a equipe dela aí um abraço a todos e o Vinícius que está aí participando também dessa reunião vereador eu só gostaria de também falar sobre uma questão que o Vinícius disse hoje nós temos um complexo como a vereadora Guida disse aí nós temos um complexo ali e nesse complexo foi dito aí que os espaços eles têm que ser cuidados nós temos ali um espaço grande naquela área como nós queremos revitalizar o centro dar vida para o centro é uma questão eu estou falando aqui é uma questão social um exemplo eu estou falando aqui da questão dos camelôs vamos falar aqui nós queremos uma área um complexo um shopping popular para aquela região onde vai agregar 1.600 famílias ao mesmo tempo nós vamos também estar revitalizando o centro da cidade que é uma coisa que esperam há anos para fazer essa revitalização e também colocar ali que esse complexo que está ali hoje dentro de tudo aí que foi explicado o que eu percebi existe um tombamento de uma área ali que é uma área do solo que foi mudado essa resolução foi botado eu não sei se foi por unanimidade da forma que a Guida falou ou eu creio que foi por unanimidade que me passaram nós temos que ter uma questão assim de consciência porque nós queremos o que para a nossa cidade queremos um complexo que dê vida que revitalize aqueles espaços ociosos que nós temos ali que mantenham também a questão do patrimônio histórico aqueles barracões sejam restaurados para dar vida para a cidade para ficar uma coisa bonita eu passei lá sincero eu vou lá aquele barracão primeiro barracão que nós temos um projeto de restauração para ele lá a gente passa lá está todo detenhorado as pessoas estão morando lá dentro estão todos quebrando detenhorando levando telha levando isso nós temos também um outro barracão que é uma estrutura férrea que está logo após ali atrás dele também que não existe um telhamento ali está todo detenhorado a questão então nós temos que avaliar o contexto dos vereadores tanto nessa cidade como também o executivo poder executivo nós temos que fazer uma avaliação que nós queremos para a nossa cidade aqui e junto com os arquitetos também que a gente respeita os arquitetos respeitando também a questão do patrimônio nós temos que dar vida a nossa cidade temos que dar qualidade de vida a quem mora aqui em Campinas então eu acho que nós temos que rever alguns assuntos aí para que a gente entre num consenso entre todos para resolver esse problema acho que é isso vereador um abraço a todos e parabéns aí pela por chamar esse assunto tão importante para a câmara para a gente poder estar discutindo e ouvindo aqui essas questões agradeço vereador eu também agradecer a presença do vereador Igor Diego e quero abrir a palavra a ele para que ele se manifeste também se houver algum questionamento para que ele faça senhor presidente muito obrigado agradeço a presença agradeço o secretário de mobilidade aí o secretário presidente da INDEC Vinícius a secretária os demais vereadores eu acompanhei acompanhei uma parte já da prefeitura mesmo aí vim no carro ouvindo aí as explicações técnicas sobre as questões né presidente eu acho que questões de constitucionalidade legalidade questões técnicas foi sanada as minhas dúvidas tá bom e não vislumbro nenhum tipo de legalidade que impeça o andamento o que eu acho a questão política é que falta a inclusão ainda de alguns grupos da comunidade nesse sentido politicamente falando eu ainda não estou totalmente favorável com a iniciativa porque eu preciso representar um pouco da população aqui que me procura então a gente vai tentar fazer essas conversas pra gente sanar essas questões junto a alguns outros grupos como por exemplo o Carlinho tá ali bem próximo não de hoje mas da vida dele bem próximo a uma classe ali dos comerciantes dos camelôs e ele consegue fazer essas questões tem outros grupos também que a gente precisa encurtar esse tipo de situação e a casa legislativa essa audiência que o senhor preside aqui é muito importante para que isso seja feito e a gente possa pautar e pontuar essas questões tá bom muito obrigado então eu agradeço de maneira breve e parabenizo o senhor pela condução e todos os demais né que Deus abençoe a todos obrigado eu agradeço vereador eu passo novamente a equipe da Alexandra Caprioli para que respondam os questionamentos e perguntas pelos vereadores bom então eu vou começar só de trás para frente naquelas perguntas da vereadora Guida né e a gente vai destacar algumas coisas importantes eu queria só ressaltar que não há nenhuma dúvida quanto a decisão de unanimidade talvez vocês estejam falando antes da votação qualquer ente que está na reunião pode fazer todo e qualquer questionamento até que se põe em votação e foi feito esses questionamentos havia muitos membros tinham dúvida do que estava sendo votado inclusive talvez essa informação tenha vindo do conselho de política cultural que é representado lá pela Fabiana Ribeiro ela estava inclusive com outras pessoas ela tinha outras pessoas aconselhando que estavam lá fora da reunião mas é muito importante dizer que eu posso garantir e a ata vai refletir isso que foi votado por unanimidade não houve nenhuma abstenção e nenhum voto contrário ao final da apresentação nós nós mostramos um slide para que ninguém tivesse dúvida do que nós estávamos votando a gente não quer que cause nenhuma confusão como a reunião tem muitos dados técnicos a gente então projetou um slide que a gente até pode mostrar aqui e foi o objeto desse slide que foi a votação que foi exatamente que a Fabiola detalhou então vereadora Aguida eu falo com a força da eu como presidente do CONDEPAC e aqui todas as pessoas que estão aqui estavam presentes assim como a gente pode essa ata antes que ela seja de fato publicada ela passa na mão de todos os conselheiros para que eles validem a posição deles mas eu posso lhe garantir que foi aprovado por unanimidade a segunda informação que eu queria só esclarecer é que a equipe do CDPC ele é uma equipe multidisciplinar né e que de fato no ato de análise do tombamento lá nessas nessas análises lá em 89 depois em 2012 depois em 2014 todos os pareceres tem que ser feitos pela equipe multidisciplinar sobre o contexto histórico arquitetônico cultural e sobre todos os contextos então lá atrás no tombamento foi sim feito uma análise né eu posso depois fazer o levantamento e passar a informação para a senhora com todo respeito quem foi arquiteta que assinou o parecer em 89 quem foi a que assinou aparecer em 2012 e 2014 não há problema nenhum porém o conselho ele é deliberativo à medida que é apresentada a mudança da resolução essa mudança da resolução é feita por essa equipe multidisciplinar e tradicionalmente as mudanças de resolução elas levam muito contexto histórico por isso Henrique é o responsável sempre pela apresentação ao pleno apresentação ao condepaque daquilo que está sendo proposto que nesse caso teve o estudo até porque a Fabíola o pós-doc dela é em demografia urbana então toda contribuição que a gente pediu que ela fizesse foi no contexto de entender toda poligonal todo complexo e a compatibilização desse uso como ela disse o uso da cidade e a preservação do patrimônio então isso é muito importante dizer a equipe do Pondepaque perdão a equipe da CDPC ela é multidisciplinar justamente para que sejam analisados nos processos de tombamento todas as vertentes então as arquitetôricas históricas culturais demográficas antropológicas arqueológicas e para isso então a gente quando não temos pessoas na nossa equipe sempre é consultado ou as universidades pessoas que militam na área então certamente lá atrás quando esses estudos foram feitos outros profissionais daqueles que não estavam na equipe foram consultados e é por isso mesmo que o Pondepaque tem 27 membros entre eles nós temos as duas universidades que tem curso de arquitetura eu até tomei a liberdade de separar aqui para compartilhar com vocês quem são os membros né esses 27 membros vou encaminhar isso para o vereador Schneider para que ele possa encaminhar a vocês nem todos estavam representados lá mas é muito importante dizer que o Pondepaque ele só pode fazer votações com maioria qualificada que nós tínhamos lá no dia e também com esse conjunto de capacidades que os membros do Pondepaque tem entre eles algumas secretarias do município entre elas planejamento e urbanismo infraestrutura meio ambiente o instituto agronômico abicamp sinduscom o condema então todos os conceitos são analisados sobre o ponto de vista daquele conselheiro que está lá defendendo a sua entidade e é nessa convicção que eles fazem a votação né então é muito importante que eles têm a legitimidade de estar representando uma entidade ele não está lá só representando a pessoa física dele mas ele verdadeiramente está lá muitas vezes é um profissional de arquitetura é um profissional da área da engenharia mas representando a entidade lá atribuída na lei 5.880 de 1987 que elencou as entidades que fazem parte então do pleno do Condepacto então eu só vou fazer esses dois esclarecimentos e vou passar para que os técnicos façam esclarecimentos sobre a sua dúvida vereadora Aguita sobre os artigos então das alíneas né para que isso fique bem claro Bom vereadora em relação a resolução 129 de 2014 se nós observarmos o que diz o artigo 1º dessa resolução então ficam tombados né aqui os bens de interesse cultural histórico e arquitetônico da implantação ferroviária em Campinas elencados a seguir e a gente tem uma relação de 19 bens primeiro da Companhia Paulista e depois de 12 bens da Companhia Mogiana a linha C que fala do pátio da Companhia Mogiana e da Companhia Paulista vai dizer espaços vazios entre as edificações que compõem o conjunto ferroviário complexo ferroviário situados entre o depósito da locomotiva a vapor da CT e a rotunda da CM aqui nós identificamos um erro material importante um vício material importante que é o que? Bom a resolução de tombamento seguindo o processo de escudo de tombamento elencou individualmente todos os bens que estavam tombados de 1 a 31 quando chegou no 32 ela elenca espaços vazios mas os espaços vazios por eles mesmos por eles próprios não são estruturas passíveis de serem tombadas não é possível incidir o tombamento sobre um espaço vazio porque ele carece de materialidade o espaço vazio ele é importante dentro de um conjunto e aí é importante que a gente relembre que a poligonal que define o complexo ela está mantida ela não foi alterada e ela aparece inclusive em mais de uma resolução aparece na 0490 aparece novamente na 137 2015 aparece na 0414 essa poligonal que define justamente essa articulação essa trama de cheiros e vazios entre os edifícios que estão tombados e o seu entorno essa poligonal está mantida e qualquer projeto nessa área precisa de aprovação prévia do PONDEPAP o que a gente faz aqui é a correção desse vício material porque nós não podemos deixar uma resolução de tombamento contenha um item que não pode ser tombado afinal de contas a gente está usando aqui um instrumento jurídico específico do tombamento e o instrumento jurídico específico do tombamento como nos ensina a melhor doutrina jurídica ele incide necessariamente sobre bem material que pode ser móvel ou imóvel pode ser construído pelo homem ou pode ser natural mas ele precisa ter materialidade ele precisa ser material e além disso ele precisa ser passível de conservação ele tem que ser conservado ao longo do tempo porque o tombamento ele é uma restrição é um ato administrativo que importa uma restrição ao direito de uso da propriedade e essa restrição do direito de uso da propriedade ela significa tornar uma determinada característica de um bem conservado ao longo do tempo para a fruição da coletividade e para a transmissão às gerações futuras então só é possível que a gente tombe um bem que tenha materialidade seja ele móvel ou imóvel seja ele construído ou natural o espaço vazio por ele mesmo carece dessa característica e isso poderia colocar em xeque a segurança jurídica da resolução porque nós estaríamos dispondo sobre um elemento sobre o qual não é possível aplicar o instrumento e portanto essa resolução ela estaria ferida nas suas possibilidades de eficácia e de validade então isso significa que ela precisa ser corrigida no que tange a essa esse dispositivo por isso esse dispositivo foi suprimido por decisão do CONDEPAR em relação ao parágrafo segundo do artigo primeiro da resolução 137 de 2015 que ratifica a 0490 e apenas substitui a área envoltória substitui os 300 metros pelos quarteirões adjacentes o parágrafo primeiro ele vai dizer que ficam tombados do processo 04 1989 os seguintes bens de interesse cultural histórico arquitetônico e ambiental exemplares da arquitetura ferroviária construídos entre 1872 e 1929 e o artigo primeiro vai elencar todos esses 12 bens que foram considerados exemplares dessa bens exemplares da arquitetura bens exemplares do processo histórico cultural e ambiental da arquitetura ferroviária eles estão aqui discriminados um a um individualizados que é também uma das formas de a gente proceder a um tombamento o tombamento pode ser de um conjunto o tombamento pode ser individualmente de bens elencados individualmente há uma série de tipologias possíveis de tombamento as decisões de tombamento do contepato todas elas individualizam os bens a serem tombados então a gente tem os 12 bens e aí o parágrafo segundo do artigo primeiro vai dizer que seja mantido o tombamento dos espaços no que diz respeito às estruturas arquitetônicas ou seja as estruturas arquitetônicas desses 12 bens individualizados no parágrafo primeiro do artigo primeiro precisam ser mantidos sendo no entanto permitidas modificações que beneficiam a ampliação do tráfego ferroviário e do sistema aviário desde que inciso 1 a forma original seja posta em maquete inciso 2 as alterações recebam tratamento arquitetônico diferenciado destacando-se assim a parte da edificação original inciso 3 os projetos sejam submetidos previamente a apreciação e aprovação do pão de pátria não resta dúvidas quando a gente lê todo o parágrafo segundo que se trata de um acautelamento em relação ao tombamento desses 12 edifícios dessas 12 edificações que no entanto se houver necessidade porque mais uma vez esse artigo esse parágrafo segundo do artigo primeiro ele retorna um acautelamento que está lá na lei 5.885 de 1987 no artigo 9 que vai dizer o que? que todo o tombamento deve considerar o menor ônus possível ao proprietário seja ele um proprietário público ou privado então aqui está dizendo que se houver um interesse superveniente da administração interesse público superveniente ou seja interesse público que venha a aparecer posteriormente como de ampliação do sistema viário é possível a aprovação de uma intervenção mas esses bens eles precisam ser o projeto tem que ser apresentado ao conselho tem que ser colocado em maquete se eventualmente parte desses bens tiver que ser suprimido em razão dessa ampliação do sistema viário então é um acalpelamento que o parágrafo segundo traz mas é muito inequívoco que ele está tratando das estruturas arquitetônicas tanto porque ele menciona isso explicitamente quanto porque tanto no inciso 1 quanto no inciso 2 ele diz da forma original seja posta em maquete não é possível colocar em maquete alguma coisa que não seja uma edificação que não tenha materialidade e no inciso 2 que as alterações recebam um tratamento arquitetônico diferenciado o tratamento arquitetônico também só pode incidir sobre um bem de natureza arquitetônica passamos a palavra se restarem mais algumas dúvidas continuamos à disposição obrigado pelos esclarecimentos e eu pergunto a vereadora Guida se ficou alguma dúvida pode fazer novamente a sua réplica vereador ficou a dúvida sim porque veja quando a é Fabiola não é Fabiola quando a Fabiola fala é do que não pode ser tombado espaço vazio veja a gente está falando de solo né o solo ele é um bem ele é um imóvel eu suponho né suponho porque eu não acompanhei isso no período que foi tombado né estou chegando agora nessas questões inclusive eu suponho que quando foi tombado inclusive porque a gente sabendo né da do objetivo principal que era aquela área que era a área férrea né enfim eu os trilhos era pra isso os trilhos estavam ali colocados nessa área do solo então enfim né eu acho eu não não estou convencida de todo eu acho que a Fabiola ela ela de fato ela apresenta muito conhecimento né das resoluções inclusive né quero parabenizá-la por isso mas eu acho que tá aqui tá tendo uma posição mesmo de governo né que a gente já enfim a gente não vai chegar no entendimento comum por conta disso a gente tem uma interpretação e o governo tá apresentando uma outra proposta por isso que eu que eu não que eu não consigo entender quando ela fala assim não pode tombar um espaço vazio mas estava tombado tinha ali o objetivo o objetivo era né pra estruturação atividade férrea enfim né a gente eu eu não não consigo interpretar dessa forma porque o solo ele é um imóvel né enfim mas a gente a gente vai continuar acompanhando essa discussão na cidade e conte conosco aí no que for possível eu agradeço vereadora eu vou dar um testemunho pessoal porque eu cresci ali eu cresci na rua Antônio Manuel aquela rua lateral ali eu em 1957 eu tinha três anos eu fui trazido de São Paulo minha família mudou ali eu casei em 1979 aí eu saí da rua Antônio Manuel mas a minha família ficou ali eu tenho um irmão que mora ali ainda e ali jamais teve linha férrea alguma nesse terreno que eles mostraram o que sempre teve ali foi um resguardo de terras para uma possível expansão do serviço da ferrovia como a ferrovia ao invés de crescer ela encolheu então não houve jamais qualquer edificação naquele terreno eu estou dizendo eu estou dizendo a vocês isso aí para que acho que esclarece um pouco ali jamais teve qualquer tipo de obra naquele terreno sempre foi um terreno ocioso a vizinhança o pessoal que mora ali ao lado sempre sonhou de um dia ter alguma coisa que trouxesse uma utilização para aquele terreno para que houvesse o progresso porque ali é uma área supostamente muita coisa tombada onde o progresso não entra a vida industrial infelizmente é isso ela sofre com isso nós temos uma rua a sala de oliveira hoje degradada os imóveis todos pichados e nós precisamos sim em caso de edificações ali eu vou pedir inclusive ao executivo para que haja nas contrapartidas uma revitalização da rua a sala de oliveira para que nós possamos dar uma nova cara à vida industrial pois bem superado esse assunto eu passo agora a palavra ao meu amigo ministro rivireto presidente da indec bom muito obrigado é é vereador é vereador Schneider eu vou vou pedir para a Mariana que boa tarde Mariana vou pedir para você fazer aquela apresentação para eles por gentileza para a gente mostrar o que está sendo falado né boa tarde para as pessoas ter uma visão geral sim sim é cumprimento a todos participantes dessa audiência todos os vereadores na pessoa do vereador Jorge Schneider todos né a Secretaria de Cultura obrigado pela oportunidade da gente poder expor um pouquinho aqui do histórico né de todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo nos últimos 14 meses e na verdade é relembrar o que foi dito no começo pelo presidente ministros que a União a intenção da União era vender toda a área então isso tem sido um posicionamento da SPU da Superintendência do Patrimônio da União que desde 2020 já alienou no Brasil inteiro mais de 700 imóveis e esse seria apenas mais um né que eles incluiriam no seu fundo imobiliário e sabendo disso nós prontamente né a Indec não apenas por ser a Uente que está ocupando alguns imóveis aqui mas também por ter está recuperando suas funções de uma agência de desenvolvimento então a Indec prontamente junto com né liderado pelo doutor Dário nós apresentamos aqui uma uma petição para que isso não fosse feito e iniciamos aí um trabalho né para que a SPU pudesse fazer a sessão da área para o município né porém dentro desse desejo da SPU de alienar né é que nós iniciamos essa discussão de destacamento de uma área para que isso pudesse ser feito né e não todo o complexo que na verdade tem uma importância capital para o município desse modo nós estruturamos junto com a SPU um modelo no qual nós conseguiremos né revitalizar restaurar todos os prédios aqui tombados e eu vou explicar para vocês né a partir de agora como é tendo aí o complexo revitalizado restaurado né num projeto que seja muito interessante para a cidade e inclusive principalmente então como o bem colocou né a Secretaria de Cultura existiu essa proposta em relação aos 38 mil metros quadrados né que não impacta praticamente em nada nos bens tombados né exceto neste prédio aqui onde está em DEC e sendo que os demais bens vão poder ser restaurados hoje a SPU trabalha com dois tipos dois tipos de sessão além da própria venda ou da alienação das suas áreas um é chamado de sessão gratuita né em que a SPU é sede para algum para o governo ou para uma instituição sem finalidade lucrativa um bem um bem seu né é sem qualquer tipo de obtenção de aluguel ou algum retorno para ela o segundo segunda forma de sessão é a sessão onerosa na qual a SPU ela faz a sessão para um ente privado mediante licitação e esse ente privado paga um aluguel para ela ou seja para a União especificamente no caso dos bens tombados a exemplo da cidade de Santos a SPU ela fez a sessão a título oneroso da área do mercado de peixe né é junto com a prefeitura de Santos tendo como contrapartida a restauração dos bens que estavam ali né e esse recurso que foi usado para restauração ele contou como período de carência para pagamento de aluguel e essa seria uma forma da gente também conseguir como o presidente bem colocou o Vinícius tanto dar um uso para os bens que estão tomados né porque a gente nosso desejo aqui aqui tenha uso misto e funcione 24 horas por dia dando vida ao centro né então é com isso nós conseguiremos dar um uso e ao mesmo tempo recuperar os bens tombados né mediante uma posterior licitação da área feita pela SPU que é a proprietária da área para entes privados que possam restaurar possam restaurar a área de acordo com um projeto ou com o desejo da municipalidade e tendo aí o período de carência para o pagamento de aluguel em contrapartida tendo aí esses bens restaurados uma outra forma da gente conseguir fazer a restauração a revitalização dos bens e a próprio parque linear que também é muito desejado né por muitas pessoas aqui na área é através da própria contrapartida da venda da alienação da área que foi destacada aí pela pela secretária Alexandre então com essa com esse recurso também é possível fazer a recuperação dos bens tombados e também executar aqui o parque linear veja que nós pensamos junto com a superintendência do patrimônio da união independente do projeto que seja estabelecido aqui uma forma de fazer com que o projeto né pare em pé né que seja bom para todos que seja bom para a iniciativa privada que seja bom para o poder público e principalmente para a sociedade e esse é o modelo né que a gente vai chamar um modelo de exemplo assim econômico e social que é bastante sustentável independente do projeto que possa ser constituída posterior porém porém a título de mostrar o nosso interesse para a SPU na área agora falamos como municipalidade né a título de ratificar o nosso interesse nós mantamos um projeto conceitual né que é uma ideia né que nós tivemos consultamos várias áreas da prefeitura sobre os usos que poderíamos dar aqui aos prédios à luz do plano diretor tá certo e é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês muito embora não seja um projeto final e também não seja necessariamente o projeto que vai ser constituído depois eu acho que vale destacar isso porque para que não se pense que isso aqui já é o projeto vai ser assim não é mas isso deu de uma certa forma é uma é uma noção para a SPU de quão importante essa área é para a cidade e pode se tornar ainda mais né e também a título de cumprimento de exigência da própria sessão da área para o município então vocês vão ver aqui o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar a seguir que alguns bens tombados nós pensamos em alguns usos para eles tá mas eu volto a destacar não isso não está selado não está chancelado de que vai ser assim porém ajudou muito nesse processo de sessão da área para o município né tanto a título que ainda não aconteceu mas está assim em dias de acontecer tanto a título gratuito quanto a título oneroso tá a título oneroso como eu falei é em acontecendo uma licitação da área tanto a prefeitura quanto a a SPU fariam aí esse processo junto a possíveis entes privados que teriam interesse restaurar o patrimônio então eu vou fazer uma apresentação aqui para que vocês vejam nos usos que nós pensamos mas veja é apenas um projeto conceitual uma ideia que ajudou que nós chegássemos até aqui e principalmente impediu que essa gleba aqui fosse vendida tá bom vou só compartilhar aqui a tela vamos ver aqui bom todos estão vendo acompanhando aqui comigo a área total do pátio né é 270 cerca de 270 mil metros e fica no coração da região metropolitana de Campinas que é só uma foto aérea com destacamento da gleba que eu acredito que os senhores já conheçam né muito bem então nós temos aí temos aí o leitura viário temos os prédios tombados mas o que eu gostaria de ressalvar aqui com os senhores é principalmente os usos que nós pensamos em dar para a área então atrairmos startups de tecnologia termos temos cinema teatro rolê parque área gastronômica hotéis escritórios comerciais um centro de memória né no próprio prédio do relógio sala de espetáculo instituições de ensino tudo isso funcionando nos nos bens que hoje estão aí tombados e como o Vinícius bem colocou em boa parte né alguns deles abandonados tá certo então vamos aqui só falar aqui dos usos que nós pensamos né cada uso pensado para um bem tombado tá isso foi uma exigência da SPU que nós fizéssemos isso mas como eu falei não é chancelado nem chancelado que será assim eu quero destacar aqui para vocês a própria maquete 3D que a nossa área montou né nós temos aqui uma área voltada para projetos urbanísticos e a gente dá muito apoio à Secretaria de Planejamento nisso né faz parte de uma das atribuições da INDEC enquanto agência de desenvolvimento o centro de memória teatro uma passarela tá centro de convenções né aqui a rotunda como um espaço gastronômico e uma praça de eventos né os prédios aqui na lateral como um local para abrigar startups tá algumas inspirações estão aí também para os senhores verem que nós que nós utilizamos aqui novamente o prédio do relógio em outra perspectiva né que inaugura todo esse trabalho aí é vamos aqui no próximo o estacionamento coberto lojas de conveniência apoio turístico café lanchonete é ciclovia é um teatro de arena o estacionamento descoberto aqui novamente um prédio para startups né empresas de tecnologia com bastante área aqui de circulação o skate park o parque o rolê parque aqui também maquete 3D da estação cultura né novamente aqui a estação cultura onde já funciona uma instituição de ensino né e possivelmente aí também a chegada do TIC né vai abrigar a chegada do TIC e pensamos também no parque né como falei linear aí voltado para a primeira infância na frente da estação cultura aqui algumas inspirações para isso um desenho que nós fizemos de como seria esse parque voltado linear voltado sobretudo para a primeira infância então foram que na verdade a SPO gostou bastante né então foram aí algumas ideias que nós tivemos eu acho que isso como uma primeira discussão foi de grande valia tá mas eu destaco aqui que todo esse trabalho é realmente para que nós tenhamos a área e possamos dar um uso apropriado para ela é isso que eu tinha para expor aos senhores também estou à disposição em caso de questionamento e agradeço aí a atenção de vocês eu agradeço a exposição agradeço a dedicação para o evento e desde já eu quero pedir uma cópia das apostilas das apresentações das duas secretarias para que nós possamos eu tiro a cópia e passo aos vereadores que solicitarem eu faço a distribuição desse material mas eu quero já perguntar se existe algum vereador que tenha um questionamento para que se manifeste bom diante do silêncio eu acredito que nós tenhamos cumprido aquilo que foi a proposta da comissão de urbanismo que foi do esclarecimento a todos os vereadores interessados no assunto para que nós possamos ter em mãos e no coração aquilo que será esse projeto reitero o pedido e a apostila das ações as maquetes para que envie para nós quiser mandar por mídia mesmo eu peço para imprimir por aqui para que nós possamos ter total transparência e informação a qualquer vereador que por não possa ter participado eu quero agradecer de imediato os vereadores que participaram ao secretário Vinícius de Riverente a nossa querida Mariana Saavedra também que fez essa exposição muito bem ilustrativa eu quero agradecer aqui ao Moacir quero agradecer a toda a equipe não vou nem enumerar a toda a equipe da Alexandre Caprioli e dar os parabéns a vocês Campinas espera isso de vocês mesmo a ação a cultura de Campinas espera e precisa de ter um grupo ativo e interessado naquilo que é bom para Campinas alguém tem mais alguma colocação se alguém quiser fazer uma colocação final fique à vontade eu queria só agradecer agradecer a câmara de vereadores esse espaço acho que de extrema importância para a gente falar das ações da cidade agradecer a todos os vereadores que participaram acho que esse diálogo é de extrema relevância como vocês disseram gente é um projeto da cidade quero parabenizar a equipe da Secretaria de Cultura também em nome da Alexandra dizer que embora a gente tenha aí algumas opiniões diversas que sempre vai existir existe um Condepac e o Condepac por unanimidade aprovou uma questão que é muito importante para a cidade de Campinas então mais uma vez eu agradeço a todos vocês e estamos à disposição do vereador sempre para qualquer dúvida que for necessária agradeço Alexandre tem a palavra muito obrigado pela oportunidade eu acho que cabe a gente sempre fazer todos os esclarecimentos mesmo qualquer dúvida que tenha restado todo mundo sabe que a minha porta também está sempre aberta eu acho que tem algumas dúvidas que surgiram a gente vai fazer questão de apresentar essa apostila com todos os estudos que foram feitos inclusive as referências bibliográficas que nortearam esse estudo que a equipe fez eu acho que é importante vocês tenham em mãos isso e colocar de fato a equipe à disposição vereador porque eu acho que esse esclarecimento é nosso papel é o papel do poder público e como disse o Vinícius nós podemos ter divergências porque esse é um projeto grandioso e deixando claro eu só quero esclarecer novamente para que a gente não encorra em erros de comunicação esse projeto apresentado pela INDEC essa maquete eletrônica é um desejo de ocupação isso não foi objeto de votação esse projeto não foi não foi analisado pela equipe do ponto de vista patrimonial e qualquer intervenção que aquela área sofrer ela terá que passar novamente pela análise da equipe técnica e pela votação do Pondepac como qualquer intervenção e dessa forma eu acho que todos nós cumprimos cada um o seu papel e o nosso hoje a frente do Pondepac a frente do CDPC está na preservação do patrimônio e como bem disse a gente acredita também que a gente precisa ocupar a cidade ocupar como a gente faz com a Estação Cultura para que a gente possa ter os patrimônios preservados então para a gente qualquer perspectiva de requalificação dos patrimônios a gente tem muita alegria lógico desde que ela seja feita com rigor técnico e com respeito ao patrimônio então muito obrigada pela oportunidade agradeço aos vereadores os questionamentos e ficamos à disposição para outras dúvidas que surgirem posteriormente a isso quero também destacar que esse vai ser o objeto já está pautado nós temos um dos representantes do Pondepac é o Conselho de Política Cultural que é bastante atuante que tem um representante no Pondepac mas que até pela relevância do assunto foi pautado a próxima reunião também será feita uma explicação ao Conselho onde também haverá espaço para todas essas explicações sobre a questão do patrimônio nesse momento não entraremos no projeto porque a relevância é do que vai ser feito quanto ao que foi feito ao patrimônio então agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês eu agradeço vocês estão dando um presente para os moradores da linha industrial escuta o que eu estou dizendo vereador Carlinhos Camelot fica à vontade para as suas palavras está sem som está sem som ainda virador não estou conseguindo agora sim está sim agora fica à vontade eu gostaria de agradecer a Alexandra mais uma vez o Vinícius Moacir a todos o Igor que acabou falando aí as vereadoras e como o senhor disse aqui eu acho que será não só um presente para a vida industrial como um presente para Campinas em si porque o que a gente acabou de ser apresentado aí através desse projeto é uma coisa que Campinas nunca teve então eu acho que Campinas ganhar ganhará e muito então deixo aqui meu agradecimento a todos um abraço a todos agradeço vereador vereadora Débora Palermo suas considerações finais todas as apresentações tanto da equipe da Alexandra como da Indec Mariana fiquei assim muito feliz em ver essa apresentação agora por último da Indec que a Mariana fez lembraram das crianças fiquei muito feliz e eu acho vereador Jorge que é um presente para a cidade toda é um presente e é o que a gente espera de uma gestão eu acho que conservar patrimônio é isso é dar vida a ele é conservar trazer algumas mudanças respeitando lógico o patrimônio o tombamento mas trazer vida trazer renovação coisas boas o que foi apresentado hoje foi maravilhoso eu só senti que já não foi aprovado que já não está o projeto já não está em fase de ser efetivado mas eu acredito que isso vai ser feito em breve e conta comigo para isso fiquei muito feliz mesmo parabéns Vinícius parabéns Alexandra parabéns Jorge Schneider nosso vereador presidente dessa comissão pelos trabalhos desta tarde muito obrigada e uma boa tarde a todos Deus abençoe meu amigo o jovem vereador Igor Diego presidente obrigado a Débora né vereadora Débora e os galos significa que está no horário da gente quase terminar aqui já né Débora minha amiga também quem não conhece a gente já está acostumado a Débora e os galinhos dela da Souza mas olha presidente agora falando sério tem uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo com os vereadores mais experientes aqui é observar algumas coisas uma dela é o seguinte onde tem a Alexandra secretária o Vinícius junto coisa ruim não vai porque olha são quando a gente vê que está aí dois secretários né presidente agora da Indec pessoas que competentes que correm atrás tá então as críticas nossas aqui são construtivas não são de governo o prefeito está muito bem representado uma equipe como essa né hoje mesmo eu pude falar isso pro Vinícius tá sobre o meu ponto de vista sobre o seu trabalho as suas dificuldades o que ele eu acho que dá pra melhorar então é importante porque ele é muito humilde assim como eu a gente ouve muito pra poder fazer o melhor e saiba viu vocês a sua equipe que vocês são que são graças a equipe de vocês como eu né a gente só chega aqui consegue porque nós temos uma equipe por trás aí que carrega o piano pra gente poder depois tentar tocar alguma coisinha então contem comigo tá no que for necessário obviamente se eu tiver questionamento de insegurança de alguma ação eu vou procurar vocês porque a gente tem essa responsabilidade com o nosso eleitorado com o nosso público de Campinas o projeto em si não tem o que falar mas existe alguns questionamentos que a gente recebe eu sou muito ali do distrito Campo Grande e tá bem longe da realidade de outros vereadores mas temos conhecidos que trabalham que moram ali perto e acaba chegando ou o pessoal da escola de samba que participou alguns anos atrás eles tem medo de ficar de fora então eu falei eu não sei mas eu sei quem sabe são são vocês sempre que eu puder vocês dar essa essa apoio pra gente os vereadores é muito importante que a gente precisa desse subsídio técnico de vocês tá bom muito obrigado contem comigo aí e obrigado presidente sempre dando uma aula pra gente os mais novos aí obrigado eu agradeço a Deus por esse momento e agradeço a a todos que deram esclarecimentos porque é isso que a Câmara precisa nós precisamos não queremos nada nós queremos apenas entender para que possamos juntos aí sim construir uma campina cada vez melhor que Deus abençoe cada um de nós muita paz saúde e declaro encerrada a presente reunião obrigado 17 horas e 54 minutos encerramos esta primeira reunião extraordinária da comissão permanente de política pública comandada pelo vereador Jorge Schneider que debateu sobre as resoluções de tombamento do pátio ferroviário da cidade se você perdeu essa discussão ou se você conseguiu pegar mas quer ver de novo com mais detalhes está tudo disponível no youtube da TV Câmara Campinas e também no facebook da Câmara Municipal de Campinas nossa programação continua espero que vocês fiquem conosco TV Câmara Campinas TV Câmara Campinas e aí O que é isso?